Bom dia a todas e a todos aqui presentes. Vamos dar início à nossa audiência pública. Primeiramente, queria agradecer a presença de todas e todos aqui. A audiência pública tem o tema A proteção da criança e do adolescente contra a violência. Mais uma vez, bom dia a todas e a todos. Na condição de presidente da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa, da LEG, declaro aberta a segunda audiência pública para falarmos sobre a proteção da criança e do adolescente contra a violência. Queria lembrar a todos que essa audiência foi solicitada pelo meu amigo, meu parceiro, deputado estadual Otônio de Paula Pai, que infelizmente hoje não está entre a gente, mas com certeza está do lado do nosso pai ao lado de Deus. Eu queria aqui, primeiramente, compor a mesa. Queria convidar a minha amiga, a minha parceira, que também faz parte da Comissão da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa, a deputada Gisele Monteiro. Queria convidar também, e hoje está nos dando a honra de estar aqui, em vez de estar em Brasília, largou Brasília para estar prestigiando essa audiência pública, e é filho do meu amigo, do meu parceiro também, do Otônio de Paula Pai. Queria convidar aqui para compor a mesa conosco o deputado federal Otônio de Paula. Obrigado. Para compor a mesa conosco também, gostaria de convidar uma pessoa que está sempre na luta contra a violência, da criança e do adolescente, está comigo aqui, desde que eu assumi, sempre que necessário estar junto conosco, o defensor público, Rodrigo Azambuja. Obrigado. 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 E, por último, para compor a mesa, um dos palestrantes, mas também que é filho do meu parceiro, meu deputado estadual, e estive junto com ele na Sudérge, ele estava sempre apoiando-nos, e hoje está presente aqui. Eu gostaria também que o meu amigo, meu parceiro, Renato de Paula, pudesse compor a mesa conosco aqui. Para dar início, eu gostaria que todos ficassem de pé para a gente tocar o hino nacional brasileiro, por favor. Ouvindo em pirancas, margens plácidas, um povo herói do grado returbante, e o sol da liberdade, raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu peior, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em que o seio, ó liberdade, desafia o nosso peito, a própria morte. Ó pátria amada, que ela trata a salva e sol, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu, rei sonho e límpido, a imagem do museu, resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pavo e do colosso, e o teu futuro, espera essa grandeza, terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Música Deitado eternamente, em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, loucuras, ó Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra, mais que a vida, teus insonios, e nos campos tem mais flores, nossos bosques, tem mais vida, nossa vida, no teu seio, mais amores, ó pátria amada, e toda a terra, salve e sol, Brasil, que amor eterno, seja símbolo, o lábaro, que os ventas estrelado, e de comer de ouro, desta flâmula, paz no futuro, e glória no passado, mas segues da justiça, calma forte, verás que o filho teu, não foge a luta, nem tem ninguém que adora, a própria morte terá dorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Música Para as pessoas com dificuldade visual, poder me localizar. Para ter meu reconhecimento, quem não pode me ver, eu estou vestido de calça preta, uma camisa clara, gravata vinho, paletó preto, óculos e cabelo preto, sem pintar, isso que é importante, sem pintar. Queria agradecer também muito a nossa equipe que organizou essa audiência pública, Denise, Kátia, Raquel, Aline, meu secretário João, e um agradecimento especial a Paloma, que teve uma participação decisiva e efetiva nessa audiência pública. Obrigado, Paloma, e obrigado a toda a equipe do nosso gabinete. Obrigado. 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 Agradeço a presença de todas e todas aqui presentes, agradeço a presença de todas as autoridades aqui representantes nessa mesa, agradeço também a presença de todos os palestrantes e convidados reunidos hoje, dia 26 de junho, dado que se comemora o Dia Nacional pela Educação sem Violência, em especial cinco anos da Lei 13.010 de 2014, Lei Menino Bernardo, lei que representa um marco legal que previne o uso de castigos físicos e humilhantes como forma de educação de crianças e adolescentes. Objetivo de desenvolvimento sustentável da agenda de 2030, acabar com o abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e torturas contra a criança, direito à integridade física e psicológica de um público que é o mais exposto à violência. Entendo que esse espaço é primordial para debatermos e buscarmos propostas sobre como proteger nossas crianças e adolescentes e colocar em evidência a necessidade de todos e juntos pensarmos em estratégias de combate à violência que não tem uma causa única. Acredito que conhecer, acionar e fortalecer a rede intersetorial de proteção e de garantia dos direitos da criança, adolescentes e jovens seja uma ferramenta onde inclui os diversos saberes e, para tanto, garantir o direito de proteção das nossas crianças, adolescentes e jovens. Afinal, como todos os atores e vítimas, cabe a todos buscarmos essas soluções. É o que nós estamos aqui hoje debatendo e buscarmos soluções para cessar a violência contra a criança e o adolescente. Queria agradecer também a presença da Tatiana Charles, aqui, Terce, presidente, Charles Souza, da Comissão da Pessoa com Deficiência, meu amigo, meu parceiro, Charles, que é o secretário da Comissão da Pessoa com Deficiência, onde eu faço parte, sou membro efetivo. Aproveito para mandar um grande abraço ao deputado Fred Pacheco, que é o presidente dessa comissão. cumprimentar Gabriel meu certo, é do gabinete do deputado Felipe Soares, Israel Fernandes da Rede Não Bata Eduque, Elane de Fátima do Instituto Oceano Azul, Cátia K, Serviço Especializado do NACA. Gente, eu queria... a Tia Ju, que é a vice-presidente dessa comissão, não está presente por motivos já de agendamento anteriores, está em agenda externa, mas mandou um grande abraço a todos. Queria começar agora, passar palavras às autoridades aqui da mesa, que vão ter três minutos para poder estar dando o seu bom dia, porque nós temos hoje a satisfação de ter vários palestrantes importantes para debater esse assunto. Então, nós vamos começar agora passando a palavra para minha amiga, minha parceira, membro dessa comissão da Criança e do Adolescente da Pessoa Idosa, a deputada estadual Gisele Monteiro. Obrigada, presidente. Bom dia. Bom dia a todos. Na pessoa do presidente da Comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente e Idoso, o nobre deputado Munir Neto, cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Cumprimento também a todas as demais pessoas que estão aqui e que, assim como eu, entendem que a defesa do direito das crianças e dos adolescentes é um dever de toda a sociedade. Enquanto deputada, esse tema é uma das bandeiras do meu mandato, mas antes mesmo de ser eleita para representar a população aqui na LERJ, quero lembrar a todos que sou mãe. E por ser mãe, eu tenho uma preocupação especial com todas as questões que envolvem nossas crianças e adolescentes. Assim como vocês sabem, eu também sou psicóloga. Desde o início do meu mandato, tenho trabalhado para que todos os direitos das nossas crianças e adolescentes sejam assegurados pelo poder público. Através de emendas impositivas, eu já destinei mais de um milhão de reais para ações que beneficiam as crianças e adolescentes, como a ampliação de educação militar e cívico-militar, fortalecimento da educação em tempo integral, aplicação da acessibilidade nas escolas e promoção da saúde. Também a inclusão social de crianças e adolescentes com o transtorno do espectro autista e com demais deficiências. especificamente em relação à proteção das nossas crianças e adolescentes contra a violência, que é o tema que falaremos hoje nesta audiência. Quero destacar um importante projeto que apresentei aqui na casa. A violência nas escolas vem registrando números alarmantes. As denúncias de casos subiram cerca de 50% em 2023. Elas foram mais de 9.500 registros somente de janeiro a setembro de acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Essa situação é inaceitável. Então, combater essa violência nas escolas é um desafio para todos nós. Por isso, eu apresentei um projeto de lei para impedir que no ambiente escolar nossas crianças e adolescentes sejam expostas a conteúdos que promovam a violência como músicas que fazem apologia à criminalidade. Lembrando que essas músicas promovem não apenas o crime, mas também o consumo de drogas e a sexualização das nossas crianças e adolescentes. E isso vai totalmente contra o que estabelece o estatuto da criança e do adolescente. Também, desejo aos familiares, todos que estão aqui, os professores e da comunidade escolar como um todo que conte sempre conosco. Nosso gabinete está aberto. Ao terminar, se vocês quiserem dar um pulinho lá, será um prazer abraçá-los e conhecê-los pessoalmente. Eu gostaria de agradecer pela atenção de todos vocês e, em especial, agradecer a presença da Amanda, que eu localizei ali, que está de azul, do lado da mãezinha. Ela é a representante da comunidade surda e também a sua intérprete, Vânia. Muito obrigada pela presença de todos. Contem comigo. Obrigado, deputada Gisele Monteiro. Obrigada, presidente. É um prazer estar com você aqui nesse momento tão importante. É uma alegria ver esse plenário cheio com um tema tão importante. Com certeza, nosso eterno deputado estadual, Antônio de Paula Pai, aonde ele estiver, vai estar muito feliz de ver que a audiência que ele propôs está tendo resultado positivo. Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra ao meu amigo, parceiro, deputado federal, Antônio de Paula. Amigos e amigas, senhores e senhoras, irmãos e irmãs, permita-me fazer a minha audiodescrição sem o microfone para que pessoas com deficiência visual possam se localizar. Eu me chamo Antônio de Paula e eu sou preto, cabelo preto, tenho 1,67m de altura, tenho um terno azul, tenho uma gravata amarela, tenho pintas azul também. Sou irmão do doutor Renato de Paula, obviamente, bem mais bonito que ele, mas não tão inteligente quanto ele. Como eu fui o primogênito, ao nascer, deputada Daniela e Deus me perguntou, queres a beleza ou queres a inteligência? Eu disse, senhor, me dê a beleza, porque eu vou me virar sendo belo. mas em compensação ele nasceu muito mais inteligente do que eu. Deputado Munir, que alegria estar nessa sessão presidida por vossa excelência que em particular para a nossa família é uma sessão muito simbólica, já que essa sessão foi uma solicitação de nosso querido pai. Amanhã fará um mês, 30 dias da sua partida, da sua despedida. Hoje, a esta hora, ele estava terminando o seu último café da manhã. Lúcido, consciente, abraçando os que estavam com ele. eu não estava nesse momento e comunicando a todos que ali estavam naquele quarto de hospital que Jesus havia dito a ele que o levaria. E naquele momento foi um momento para os que estavam de grande emoção. Quando eu cheguei no final da tarde, ele já estava indo para a UTI e ao chegar e ao me despedir dele ou ao dizer que eu tinha chegado as palavras dele antes de ir para a UTI foi filho, papai está indo. E meu irmão ainda tentou dizer ele está indo para a UTI mas volta. E ele disse não, papai está indo embora. E papai foi com a certeza de que cumpriu o seu dever de que cumpriu a sua missão um ano e três meses nesta casa. Pareceu pareceram quatro oito anos tamanha foi a intensidade que nesse um ano e três meses ele cumpriu com galhardia o seu mandato deixando as suas marcas nas proposituras nos projetos de leis e em audiências tão importantes como esta presidida por vossa excelência deputado Munir. Portanto ter esta audiência é algo que nos toca enquanto família e nos toca também enquanto cidadãos cariocas e fluminenses. Saudando vossa excelência eu estou saudando todos os homens que aqui estão e todas as autoridades saudando a deputada Daniele quero saudar todas as mulheres que aqui estão presentes nessa audiência pública. Quero também saudar a minha querida mamãe nossa matriarca o presente que Deus ainda permitiu que ficasse conosco para nos servir de consolo de inspiração e de bússola nesta nova fase das nossas vidas sem papai saudar também o meu tio que tem sido um verdadeiro anjo ao lado de minha mãe e que tem sido um consolo para ela também irmão dela meu tio Isaías Fernandes saudar também o meu irmão doutor professor Renato Fernandes de Paula que tem sido um grande companheiro um grande amigo um grande irmão saudando estou saudando também a sua querida esposa minha querida cunhada as minhas palavras são rápidas são breves de tudo que nós vamos tratar aqui a pergunta é quantas audiências públicas nós ainda precisaremos fazer para que o poder público e as autoridades públicas e eu me coloco entre elas portanto esta não é uma crítica que vai para fora mas é uma crítica feita para dentro deputado Munir deputado Daniel até quando que nós vamos precisar fazer audiências públicas para a abordagem desse tema sem que o poder público entenda que não se pode combater a violência contra crianças e adolescentes por si só sem que haja parcerias efetivas claras e republicanas com aquelas entidades que já o fazem que já se dedicam a isto muitas delas aliás a maioria esmagadora delas sem sequer um apoio do poder público para isso não haverá delegacia suficiente não haverá prisões suficientes não haverá audiências públicas públicas suficientes enquanto o poder público não chamar os parceiros que já se dedicam na sociedade civil organizada na proteção das crianças e dos adolescentes eu não creio na competência do poder público pelo poder público a não ser que esse se junte com o seu braço forte juntamente com a sociedade civil organizada para isso portanto esta breve palavra ela serve apenas como um norte para nós deputados de nós batermos incisivamente nessa tecla o poder público pelo poder público ele é incapaz de solucionar qualquer problema da sociedade sem a própria sociedade é ela que tem que ser chamada para este debate não somente para o debate mas é ela que tem que ser chamada para a parceria efetiva clara consciente da proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes termino dizendo deputado Munir meu querido irmão doutor professor Renato que foi o idealizador durante este um ano e três meses de mandato de papai para essas causas tão nobres e tão importantes e tão vitais para termos uma sociedade melhor que nós vamos levar este debate para a nossa comissão de educação juntamente com a comissão de segurança pública porque esse tema caminha junto não é e eu faço parte das duas comissões na Câmara Federal para que nós possamos debater também esse tema na Câmara Federal portanto a minha alegria de estar aqui hoje não ficarei deputado Munir já peço perdão por isso até o final desta importante audiência porque preciso voltar a Brasília vim aqui apenas para prestigiá-los e principalmente a minha querida prima Paloma eu tentei convencê-la de que não seria possível a minha presença mas ela fez algumas ameaças emocionais e essas ameaças eu até estou aqui com com a polícia civil policiais depois eu faço a denúncia porque eu me senti pressionado e tive que vir aqui por conta do amor grande que eu tenho pela Paloma que é a nossa conselheira tutelar eleita na cidade de São Gonçalo Deus abençoe a todos Deus proteja nossas crianças e nossos adolescentes belas palavras deputado doutorna eu concordo realmente que precisamos ter primeiro políticas públicas de qualidade para as crianças e adolescentes segundo só a parceria e o trabalho em conjunto do poder público com a sociedade civil é que nós vamos conseguir avançar nesse tema e cessar a violência realmente o poder público precisa apoiar de todas as maneiras as entidades que prestam serviço de excelência a maioria das vezes todos voluntários e conseguem atender uma grande 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 parcial da população que o poder público não alcança então a gente tem que tudo que a gente fizer para essas entidades que fazem esse trabalho com criança adolescente e outros também temas é importante e é pouco então precisamos realmente estar junto com essas entidades eu queria agora passar a palavra ao meu amigo parceiro que está sempre conosco aqui sempre que é chamado está junto conosco que é o defensor público Rodrigo Azambuja tentando me ajeitar com o microfone aqui peraí alô ainda foi estou falando aqui da frente sou um homem branco estou usando barba cabelos loiros já branco alguns fios brancos não tenho essa genética boa do deputado Munir Neto meus olhos são azuis estou vestindo um paletó cinza deputado Gisele cinza com uma gravata vermelha estou ao lado da deputada Gisele atrás de mim tem um painel de madeira vou ser muito breve porque estou ansioso para ouvir os palestrantes é com enorme alegria que a gente atende seus pedidos que são quase convocações deputado Munir por conta do seu compromisso com a defesa incondicional de direito de criança e adolescente então é uma alegria enorme estar aqui hoje nesse dia em que a lei menino Bernardo a lei 13.010 completa 10 anos de existência e que tenta incutir na sociedade uma mudança de cultura e paradigma reafirmando que crianças são de fato sujeitos e porque são sujeitos não podem ser objetos alvos de castigos físicos e então digo que essa será uma das muitas audiências públicas viu deputado Tony que a gente vai ter que fazer porque até que a gente mude essa cultura esse paradigma a gente vai precisar de muito tempo mas é unindo sociedade estado e a família que a gente vai verdadeiramente assegurar essa proteção integral e essa promessa que a gente fez lá em 1988 com a constituição então também gostaria assim encerrando aqui minha fala cumprimentar nosso adolescente já há quantos anos você está meu filho 13 então nosso adolescente aqui que a nossa razão de existir é a nossa razão de estar aqui também obrigado pela presença que você e tantos outros crianças ocupem cada vez mais esse espaço que é e deve ser de vocês muito obrigado e boa tarde bom dia a todos e por último aqui só para um cumprimento especial porque depois ele vai ser palestrante né meu amigo também meu parceiro desde a época da Ciberge como o Otônio chama ele o deputado Otônio professor doutor e professor Renato de Paula por favor só as boas-vindas professor bom dia a todos e ao cumprimento da Ciberge que você tem uma gravata diferente da beleza não mais bonita é o Tônio de Paula mas já agradeço a que você também é o Tônio que você tem uma forma da lei que você tem uma mais bonita no Tônio que você tem uma caminha e falando para a professora que foi a professora a professora e o inspetor Rodrigo ao doutor Marcos da 25ª DP do Engenho Novo o nosso querido delegado a Zambuja sempre presente nossa querida Gisele Monteiro Guerreira deputado Munir um agradecimento especial em nome da família uma saudação especial eu queria muito que ela ficasse de pé junto com Théo José a Luciane Vieira por favor a Luciane é o exemplo do que o meu irmão acabou de dizer é impossível lutar sem a presença das mães e sem um governo que ouça então a lei Théo José ela já está em vigor e precisa ser respeitada a Tatiana e o Silvio que representam os conselhos os conselheiros tutelares que tanto lutam em silêncio fazer uma saudação especial a Raquel Vivas uma lutadora lá de São Gonçalo e do Rio de Janeiro a doutora Raquel Nixon pediatra e dizer que papai e meu irmão tem uma lei chamada além dos olhos que ensinam de novo lembrando da Tamires que é professora que é professora as professoras do Estado e agora do Brasil a entenderem como identificar uma criança típica e atípica vítima de violência porque deputado Munir e Paloma são as professoras as pessoas mais capacitadas e que mais passam tempo com as nossas crianças então para resumir a minha fala aqui nessa saudação o tripé é único é educação com a ajuda das professoras é a segurança com a ajuda do poder público e é o esporte que vai trazer pertencimento hierarquia dignidade convivência em grupo e proteção de tribo um colega é capaz de identificar quando um coleguinha está diferente o que talvez um pai numa vida agitada não consiga compreender então um estado que não ofereça educação protetiva uma segurança eficaz com informação para identificar as nossas vítimas e esporte não está oferecendo caminho a pior coisa para uma pessoa agora é o neurocientista deputada Gisele é ser solta no deserto porque no deserto tem opção demais para onde eu vou que essa audiência pública não seja uma audiência de opção demais e sim proativa para que a gente saia daqui com soluções eficazes para o nosso governador para o nosso prefeito para os nossos deputados para os nossos vereadores implementarem políticas públicas que tem que passar por educação esporte e segurança muito obrigado se o senhor me permite eu quero me autopunir aqui porque eu cometi uma garfe quase que imperdoável que é chamar a nobre deputada Gisele Monteiro de Daniele eu não sei porque eu devo conhecer uma outra Daniele que seja tão bela e tão inteligente quanto ela e aí eu me confundi ao olhar para ela desculpe tá Gisele obrigado Renato meu amigo realmente o que você falou é uma verdade o que a gente definir e sair de proposta nessa audiência pública tanto eu como minha amiga Gisele nos colocamos com a certeza absoluta de levar essas propostas ao nosso governador Cláudio Castro a secretária de educação Roberta ao secretário de segurança pública tudo que for definido aqui e sairmos de proposta nesse momento eu vou liberar meu amigo deputado federal o Tonio de Paula sei dos compromissos dele e vamos aqui com a sua ausência chamar alguns palestrantes para podermos dar início às palestras vamos convidar agora alguns os palestrantes para fazerem parte dessa mesa já estamos aqui com Renato de Paula que vai ser um dos palestrantes convido para fazer parte dessa mesa doutor Marcos Puz delegado titular da 25ª Delegacia de Polícia Civil pioneiro na implantação da oitiva especializada com o Criado Adolescente vou também liberar a minha amiga minha parceira deputada Gisele Monteiro porque ela está com alguns compromissos já assumidos obrigado Gisele por ter feito parte dessa mesa de abertura obrigado queria convidar também a palestrante Rafaela Silva inspetora de Polícia Civil especializada em depoimento especial de crianças e adolescentes gostaria gostaria de convidar também a Ana Paula da rede Não Bata Eduque o outro palestrante já está na mesa que é meu amigo Renato de Paula e temos uma palestrante que não quer vir para a mesa que é a doutora Raquel que vai vai vir para a mesa doutora Raquel pode pode continuar aí sentar na hora que a senhora for palestrar ou quer sentar aqui do meu lado o que a senhora prefere o João ajuda ela a subir por favor gente vamos dar início então as palestras pelo adiantado horário cada palestrante vai ter no máximo dez minutos dez minutos para poder conversar com o público e o primeiro palestrante é o doutor Marco Bus delegado titular da 25ª Delegacia de Polícia Civil pioneiro na implantação da OITIVA especializada com crianças e adolescentes o tema é OITIVA especializada uma ferramenta contra a violência de crianças e adolescentes e adolescentes alô tá então mais uma vez bom dia a todos meu nome é Marcos André Bus eu sou delegado titular da 25ª Delegacia de Polícia eu sou delegado de Polícia há 13 anos sou policial civil há 22 anos já ao longo dessa trajetória tive oportunidade de de experimentar diversas instâncias do trabalho da Polícia Civil já fui lotado em delegacias especializadas delegacias distritais como titular adjunto como policial civil também e pra mim é uma grande honra é uma grande honra poder ter um espaço de fala nessa casa que é a casa do povo e é uma grande honra poder estar aqui para apresentar deputado o trabalho que vem sendo realizado na 25ª Delegacia de Polícia e que acreditamos ser uma experiência muito muito importante muito positiva que nós estamos experimentando vivenciando que é a implantação de uma sala especial toda apropriada para a realização de oitivas de crianças e de adolescentes no âmbito da própria delegacia porque como isso é feito hoje a lei estabelece que crianças até 7 anos de idade em qualquer caso quando for extremamente necessário e às vezes realmente é ouvi-las elas devem ser ouvidas por um profissional especializado em um ambiente também todo especial e até os 18 anos incompletos nos casos de violência sexual sempre deve-se observar esse rito especial como é feito hoje hoje nós contamos com um trabalho e um trabalho de excelência que é prestado pela DECAV pela Delegacia da Criança e Adolescente Vítima então quando uma criança chega a uma delegacia e aí o delegado entende que deve proceder a sua oitiva ele faz o encaminhamento dessa criança para a DECAV a DECAV nós também contamos acho que tem representantes aqui do NACA que também nos apoiam de uma forma muito 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 importante principalmente no interior e temos policiais especializados como a a inspetora Rafaela que é habilitada foi participou de um curso na academia de polícia ela vai falar melhor sobre isso é um curso ministrado pela polícia canadense e ela é habilitada para a realização dessas oitivas e para replicar esse conhecimento que é uma outra parte do nosso projeto também a polícia civil quando ela atua ela atua principalmente de forma repressiva então quando nós atuamos nós atuamos quando o dano já aconteceu nossa tarefa em relação a nossas crianças e nossos adolescentes é conter esses danos e não revitimizar não fazer com que o contato com o poder público prejudique ainda mais aumente ainda mais esse dano pois bem é eu vou eu vou falar um pouco sobre a criação dessa sala deputado porque ela encontra assim perfeita consonância com a fala do deputado Ottonio de Paula porque esse projeto só foi possível porque nós por intermédio do conselho comunitário de segurança assim que nós é é chegamos a 25DP nós fizemos um diagnóstico uma avaliação e nós propusemos alguns projetos a população e nós percebemos de imediato que esse especificamente a implantação dessa sala tocou muitos corações né tanto assim que quando desci fui imediatamente procurado por representantes da câmara de comerciantes do do grande meia fui procurado por associação de moradores que se predispuseram então a é é participar na verdade realizar né a implantação dessa sala a sala eu não sei se é possível colocar aí nós nós divulgamos algumas imagens a sala é uma sala relativamente simples ela não ela não exige investimentos realmente de vulto nós precisamos de uma câmera para que é essa esse ato fique registrado para que não precise mais ser repetido ao longo do processo é muito importante né a Rafaela vai falar melhor sobre isso nós precisamos de uma câmera nós precisamos de armazenamento de mídia dois um backup e tudo mais tem duas poltronas um ambiente lúdico enfim então construímos essa sala com a ajuda da sociedade civil organizada o nosso o grande problema para a expansão desse projeto é de fato a formação de policiais qualificados nós deputado temos o privilégio de ter em nossa equipe a policial Rafaela que como disse tem uma formação e vem lá botando nessa seara já há bastante tempo inclusive com o apoio da DECAV então nós conseguimos reunir todas as condições para que isso acontecesse e no que se refere aos aspectos técnicos e protetivos dessa dessa medida acho que a Rafaela vai até poder dar o testemunho dela melhor do que eu eu gostaria de falar sobre a administração da investigação quando você tem na própria delegacia uma sala de depoimentos especiais primeiro a criança não precisa mais se deslocar até a DECAV que volto a falar presta o serviço de excelência e deputado não é um serviço fácil não viu porque além de toda a formação técnica necessária para realizar é preciso ter muita equilíbrio emocional para poder filtrar filtrar o que vem as informações que vem os fatos que vem então quando a gente bota isso na nossa delegacia a gente primeiro que a criança não precisa esperar não tem a gente tem um timing da investigação a policial Rafaela também é encarregada de todos os procedimentos que envolvem crianças e adolescentes vítimas de maneira que ao realizar o depoimento especial ela já sabe exatamente está absolutamente familiarizada com a condição familiar daquela criança com o que deve ser perguntado e dá uma agilidade sem sombra de dúvidas imensa para as investigações a gente consegue concluir essas investigações de forma muito mais ágil muito rápida porque vejam se de um lado nós temos imputações gravíssimas de crimes abjetos que precisam receber a resposta estatal do outro lado muitas vezes nós temos uma pessoa que pode ser indiciada sob uma acusação gravíssima e devastadora para a vida dela e para a vida da família dela e muitas vezes a única coisa o único elemento de informação com o qual a gente pode contar deputado é o depoimento da criança então quando eu tenho na minha delegacia a possibilidade de ouvir essa criança no tempo certo bom para a investigação com a policial Rafaela eu ganho segurança para decidir e isso também é importante porque a gente precisa entregar uma investigação informações sólidas e seguras para o Ministério Público formar a opinião dele então eu gostaria de dar esse testemunho gostaria de dizer também que estamos trabalhando junto com a academia de polícia junto com a delegacia da criança e do adolescente vítima junto com a 18ª delegacia que também doutor Sandro Caldeiras está comigo no projeto parece que a sala da 18ª também já está estruturada o que falta para a 18ª falta para a 18ª o profissional e agora nós estamos com esse projeto com a academia de polícia para que a policial Rafaela que está habilitada a replicar o conhecimento e formar novos policiais junto com policiais também qualificados da DECAVE elas formem esses policiais elas habilitem essas pessoas para que a gente possa trazer essa experiência que a nosso ver tem sido muito positiva para outras delegacias expandir isso que eu tenho certeza que as autoridades policiais cada uma delas tem uma linha aí de administração são muitas frentes muitas questões que nós enfrentamos mas eu creio que as autoridades policiais assim com as quais eu converso elas são unânimes em dizer que essa seria uma medida muito boa para a proteção das crianças e adolescentes sem sombra de dúvidas a Rafaela vai falar daqui a pouco e para a condução desse tipo de investigação e mais para uma resposta rápida rápida e certeira que tem que ser dada por quê? se esses crimes efetivamente aconteceram a gente tem que proteger essa crença do agressor muitas vezes né? Então mais uma vez eu gostaria de finalizar a minha fala colocando mais uma vez deixando registrado meu agradecimento ao excelentíssimo deputado pelo convite por poder ter a honra de apresentar um trabalho que está sendo realizado pela nossa equipe convido a todos aqui presentes a todas as entidades que quiserem visitar a nossa delegacia vão ser bem recebidos vai ser uma honra recebê-los e me coloco à disposição de todos sempre para qualquer esclarecimento para tudo que for necessário sempre tá bom? Muito obrigado a todos foi uma honra Obrigado doutor Marcos a honra foi nossa tê-lo aqui conosco queria anunciar e cumprimentar e agradecer a presença da doutora Raquel Madruga que é promotora de justiça e coordenadora do CAL da Infância e da Juventude obrigado doutora Raquel pela presença a segunda palestrante é Rafaela Silva inspetora de polícia civil especializada em depoimento especial de crianças e adolescentes com tema lei 13.431 depoimento especial de crianças e adolescentes bom dia a todos bom dia a todos quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês cumprimentar a todos da mesa na pessoa do deputado Munir Neto e todos que acompanham a mesa meu nome é Rafaela sou policial civil há 14 anos minha primeira formação é como professora então quando entrei na polícia civil vim com com essa carga com essa como se dizia essa missão já em mim de pensamentos na criança no processo pedagógico e no ano de 2017 com o advento da lei 13.431 que é a lei que fala sobre o depoimento sem dano a polícia canadense esteve no Brasil para quem não sabe a polícia canadense é referência no mundo em oitivas de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual e recebi a primeira capacitação para fazer a oitiva dessas crianças fizemos o estágio e depois a própria polícia do Canadá se ofereceu para retornar para que nós pudéssemos nos capacitar como replicadores desse conhecimento então eu fiz os dois cursos e desde então desde o ano de 2017 eu venho atuando nas diversas delegacias em que eu estive nesse sentido inclusive na própria Cadepol onde eu também já atuei como coordenadora pedagógica e já comecei a fazer programas e projetos de curso nesse sentido bom a importância dessa sala que nós criamos que o doutor Marcos Bus com com todo carinho abriu espaço ouviu a ideia abraçou o projeto a criança com o advento da constituição com todos os tratados internacionais hoje ela tem voz ela é um sujeito de direitos com voz só que todos que estão envolvidos de alguma maneira no trabalho com criança sabem a dificuldade que é uma criança até a criança conseguir realizar a denúncia são vários obstáculos principalmente porque a maioria dessas crianças são vítimas de pessoas que deveriam protegê-las de fato então até chegar à autoridade policial essas crianças já enfrentam inúmeros obstáculos e depois de enfrentarem tantos obstáculos ao chegar em uma unidade policial elas encontram um ambiente normalmente hostil então um espaço adequado a essa criança dentro de cada unidade policial é de enorme importância porque a criança quando chega lá depois de tantas violações de tanta violência ela precisa de acolhimento não só ela como toda a família e eu acho que quando hoje a gente não sei se vai aparecer a foto quando a criança chega na nossa sala hoje que é algo muito simples eu acho que a criança se sente acolhida e a família se sente segura de deixar aquela criança naquele local ali comigo então é muito importante embora seja só uma sala eu acho que esse trabalho é muito importante não só para coibir mas para acolher porque após a resposta estatal para esse tipo de crime nós temos que pensar que aquela criança precisa se renascer a partir daquele momento e eu acho que dentro de uma unidade policial com a oitiva de crianças com esse acolhimento a gente já consegue falar para ela poxa a partir de agora você pode voltar sabe a ser feliz a buscar a sua felicidade eu acho que isso é muito importante em relação a questão do depoimento sem dano a lei 13.431 essa lei ela busca o depoimento sem dano o que é isso o depoimento ele esse é o tipo de depoimento que visa a não revitimização a criança já chegou violada a criança já chegou com vários traumas e muitas vezes eu já ouvi casos de uma criança que sofreu abuso sexual ela foi ouvida 48 vezes da primeiro depoimento dela em unidade policial até o término do processo é um absurdo a criança é submetida a recordar do fato inúmeras e inúmeras inúmeras vezes eu como uma boa professora de português eu gosto da etimologia das palavras quando falamos de recordação se pegarmos aí a raiz dessa palavra corde cordes coração quando a gente fala de recordar nós não estamos falando apenas de trazer uma memória racional à tona estamos falando de trazer ao coração uma emoção novamente então cada vez que uma criança é ouvida ela vive novamente esse trauma então por esse motivo essa lei é tão importante do depoimento sem dano o depoimento sem dano obrigado o depoimento sem dano ele se divide em duas espécies a escuta especializada e o depoimento especial a escuta especializada ela pode ser realizada por qualquer órgão do sistema de proteção integral a criança e o adolescente em hospitais conselho tutelar qualquer órgão do sistema público pode fazer essa escuta mas essa escuta ela é feita tão somente para o objetivo que ela se propõe ou seja por exemplo uma criança abusada sexualmente chega a um hospital essa escuta especializada deve ser feita de que maneira da maneira que permita que ela seja atendida da forma adequada mas por que deve ser especializada porque imagina a criança acabou de sofrer uma violência sexual e isso nós temos relatos não é uma coisa que eu estou tirando a minha cabeça aí chega uma pessoa e fala assim olha, doeu tem certeza que foi assim mesmo? então essa criança quando ela está sendo atendida até num primeiro momento ela precisa que alguém a acolha desde ali a gente já falou ela já sofreu tantos percalços tantos obstáculos para chegar ali e quando ela chega muitas vezes ela se depara com esse tipo de pergunta e questionamento então esse primeiro ponto o depoimento especial em que ele diferencia o depoimento especial ele é feito perante a autoridade policial ou a autoridade judicial ele é um elemento de prova então ao contrário dos outros da escuta especializada ao contrário não não é uma oposição é diferente da escuta especializada que se propõe a um atendimento pronto e efetivo a criança e o adolescente o depoimento especial ele se propõe a investigação e o processo ele visa que porque como o doutor Marcos Busbem falou muitas vezes a única prova que se tem dentro do processo do abuso é a palavra da criança por quê? porque todos nós que trabalhamos com criança sabemos que muitas vezes a maioria das vezes esses abusos acontecem justamente por aqueles que deveriam proteger essa criança por pessoas de confiança por pessoas de dentro da própria família muitas vezes pai e até a própria mãe então pegando essa linha de raciocínio a gente precisa nesse depoimento especial ouvir essa criança apenas uma única vez a lei diz isso por quê? porque como eu falei cada vez que essa criança é ouvida ela sofre um novo trauma então como é feito? porque a gente está vendo ali essa linha está vendo? a gente colocou uma coisa bem lúdica eu acho que essa experiência foi muito interessante porque a primeira criança que eu ouvi nessa sala que entrou era uma menininha de seis anos ela entrou na sala olhou para um lado olhou para o outro e falou assim eu pensei que eu viesse para uma delegacia aí eu falei poxa atingi o objetivo eu queria realmente que ela não se sentisse em uma delegacia e quando ela me perguntou isso eu falei eu me senti realizada era exatamente isso era exatamente essa a nossa proposta então é algo muito simples a criança não pode ficar nem de frente nem de costa a postura das cadeiras ali ela é proposital aquela postura das cadeiras é dizer o seguinte para a criança eu estou ao que é o seu lado eu estou olhando para você mas de uma maneira que ela não se sinta coagida a dizer a falar e uma coisa muito importante o depoimento especial ele é feito de uma maneira que não é que o objetivo dele não é fazer a criança falar o objetivo dele é fazer a criança se sentir acolhida respeitada se a criança disser para mim que ela não está pronta e que ela não quer falar ela deve ser respeitada então assim é muito importante que isso fique claro porque de maneira nenhuma quando eu faço meu trabalho eu olho para aquela criança e quero dela que ela fale eu quero que ela ela se sinta digna pelo menos a partir daquele momento ela sinta que ela tem dignidade a partir daquele momento que essa dignidade vai ser respeitada o segundo ponto que temos ali é uma câmera por que a câmera? porque eu gravo esses depoimentos e essa gravação ela vai para todo o processo essa criança não vai precisar ser ouvida mais e toda a família depois eu faço um trabalho com a família de orientação para que essa criança não seja novamente sabatinada pela família para falar isso reiteradas vezes no âmbito familiar então eu faço também um acompanhamento com a família como o doutor falou eu trabalho toda a investigação eu tenho acesso a todos os lados tanto do autor às testemunhas então eu faço um trabalho com eles também de reinserção dessa criança num universo digamos assim mais confortável então é uma coisa muito simples a gente trabalha lá o nosso público é um público que tem pessoas muito humildes essa questão do deslocamento até a decave é uma questão muito importante porque muitas mães não denunciavam pelo simples fato de que não tinham dinheiro da passagem para levar seus filhos até o centro da cidade então o passo que elas só podem ir caminhando até a delegacia fazer a denúncia já ajuda e muito para que isso aconteça e por fim não menos importante recebemos muitas colaborações então assim acho que mais do que tudo a gente tem que fazer um trabalho que eu não posso chorar com a criança eu não posso me desesperar eu tenho que ter um equilíbrio emocional mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de ter empatia porque se eu chego lá se a criança chega na minha frente e ela percebe que eu não me importo com ela ela mais uma vez vai ser vítima desse crime então a empatia a consciência de que é por ela por aquela criança é que faz tudo fazer sentido para fechar eu vou falar do último caso que eu ouvi uma menina de 16 anos que vinha sido abusada pelo padrasto padrasto era uma pessoa tida pela sociedade como uma pessoa maravilhosa ele ajudava a todos vizinhos parentes era o provedor do lar a mãe também uma mulher muito simples humilde e trabalhadora e essa menina desde os 18 anos ela acordava com o padrasto em cima dela acordava com o padrasto em cima dela depois que a mãe ia para o trabalho e quando ela chegou lá para conversar comigo ela chorava muito primeiro e segundo ela se sentia muito culpada porque a irmãzinha dela que era filha dele ficaria sem pai e a culpa seria dela além disso a mãe entrou em desespero completo e absoluto porque ao descobrir que botou dentro de casa um homem que fazia isso com a própria filha a mãe entra em pânico então quando essas pessoas sentam na sua frente além da segurança você tem que ter a empatia a solidariedade e a confiabilidade então quando conversei com essa menina que ela me relatou todo o abuso que aconteceu e nós conviccamos e fizemos o depoimento especial e no final quando terminamos o depoimento e antes dela ir embora ela volta e fala assim policial posso falar com você eu falei pode pode sim ela eu quero te agradecer porque agora eu sinto que eu posso começar e nesse dia claro não na frente dela eu realmente me emocionei porque é isso que eu sempre busquei desde o primeiro momento que eu me deparei com o estudo do depoimento especial do atendimento à criança e eu acho que esse trabalho ele é uma gota em um oceano mas que de gota em gota nós podemos fazer pelo menos um rio pelo menos um algo positivo para a sociedade muito obrigada gente bom dia obrigado obrigado doutora Rafaela belo depoimento bela palestra parabéns pelo trabalho executado gente nós temos hoje a nossa audiência vai até as 13 horas então nós temos que tomar cuidado com o horário do tempo de palestra para a gente poder também ouvir o público aqui presente que vai querer debater são 10 minutos para cada palestrante eu queria agradecer muito muito, muito, muito a presença da dona Fátima Fernandes de Paula a viúva do nosso amigo e parceiro deputado estadual Antônio de Paula Paes muito obrigado dona Fátima pela presença vamos ouvir agora a palestra da doutora Raquel Nisker Nisker Sanches pediatra e coordenadora do núcleo de apoio aos profissionais que atende crianças e adolescentes vítimas de maus tratos do Instituto Fernandes Figueira o tema principal são os impactos da violência na vida da criança e do adolescente bom dia a todos ainda bom dia boa tarde já boa tarde então em primeiro lugar agradecer o convite do deputado Nami muito obrigada muito obrigada por estar aqui e eu acho que é um momento assim muito importante da nossa vida da nossa profissão da nossa missão de cuidar de crianças e adolescentes em dez minutos é quase um milagre falar sobre isso e eu sempre comparo com o curso que nós damos anualmente lá na Fiocruz de 40 horas e o deputado muito bondosamente me dá dez minutos né infelizmente infelizmente mas eu vou tentar em dez minutos dizer alguma coisa que me incomoda muito há muito tempo porque nós temos há décadas trabalhado na tentativa de minorar de mitigar de diminuir que fosse essa tragédia que é a violência contra crianças e adolescentes avançamos muito sem dúvida nenhuma muito desde a gente sentada agregando assinaturas para o estatuto da criança e do adolescente lá na década de 80 a nossa constituição cidadã as eleições tudo mais mas sem dúvida nenhuma muita coisa ainda precisa acontecer e eu brinco sempre dizendo a verdade que lugar de criança é no orçamento público então sem diminuir em milímetros fração de milímetros o trabalho de toda a sociedade civil organizada de todas as instituições de todas aquelas pessoas homens mulheres meninos meninas que trabalham nesse sentido enquanto nós não tivermos exatamente a implementação das políticas públicas que verdadeiramente diminuam a tragédia que é a desigualdade social vigente no país a desigualdade de gênero de raça etnia de profissões enquanto nós tivermos pessoas que com uma autoridade autodeclarada acham se acham no poder de abusar seja fisicamente seja psicologicamente seja negligência seja o abuso sexual de trazer a criança e o adolescente como objeto do seu prazer ou do seu lucro e aí nós temos a exploração do trabalho infantil nós temos a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes enquanto a classe política que aqui eu me encontro não pela primeira vez mas de qualquer maneira é sempre uma emoção saber que eu estou junto das pessoas que tem esse poder os políticos e as políticas do Brasil podem e desculpe a arrogância devem trabalhar pelas políticas públicas brasileiras nós estamos num ano eleitoral e uma das condições que eu me dei para aceitar o convite de estar aqui hoje com vocês foi tentar dizer para vocês que enquanto a criança seja desde o fetinho até a criança recém-nascida os primeiros mil dias o menino pré-escolar escolar o adolescente estiver por aí a obrigação da criançada é brincar é estar em casa com seus pais mas pais com direito a emprego a renda a meninada a creche o ensino fundamental um e dois ao ensino médio ao ensino profissionalizante de qualidade que façam com que eles tenham competitividade com aqueles que tiveram a sorte ou a fortuna de nascerem em famílias como a situação de renda que lhes dê oportunidade de pagar 12 mil reais a mensalidade de uma faculdade privada então enquanto nós não tivermos políticas públicas verdadeiramente implantadas e implementadas nós continuaremos enxugando gelo e apagando incêndio às custas de um trabalho insano das ONGs da sociedade civil organizada de obviamente parte da classe política que também não pode muitas vezes fazer milagre dizem que o Brasil tem dinheiro dinheiro então vamos fazer com que esse recurso financeiro orçamentário esteja dirigido para aqueles que verdadeiramente estarão cumprindo a missão de fazer do Brasil um país justo equânime solidário generoso e principalmente justo como eu só tenho 10 minutos e eu sou muito disciplinada eu não passo do meu tempo eu quero terminar dizendo a vocês uma frase que é a meu ver definitiva quando se falam em prevenir a violência contra a criança e adolescente nós somos o que lembramos nós somos o que lembramos e uma criança por melhor que ela tenha sido atendida no momento de um abuso e eu insisto não é só o sexual seja o físico seja a negligência seja o psicológico ela não pode ela não deve ela tem o direito da sua integridade física mental social e emocional ela tem que se lembrar de coisas gostosas de brincadeiras de papai e mamãe brincando com ela mas papai e mamãe que tenham paz harmonia renda para comprar comida para botar na mesa para botar roupinha nos seus meninos quando eles sentirem frio e que nós não tenhamos mais essa tragédia de a cada quadra de cada esquina de cada praça de cada rua da nossa cidade e de tantas outras cidades brasileiras topar com uma população de rua que hoje é estimada em 45 mil pessoas eu moro perto do Largo do Machado e eu chego em casa todo dia muito triste porque eu passo por N famílias com crianças pequenininhas até bebês de colo sentadas no chão pedindo um prato de comida não vamos menosprezar e vamos lembrar sempre que criança e adolescente será aquela pessoa que vai se lembrar do que vivenciou e a infância foi feita para brincar obrigada obrigado obrigado doutora Raquel realmente é muito disciplinada não passou dos 10 minutos em cima em cima do laço pontualidade britânica mas gostaríamos de estar aqui com mais disponibilidade de tempo para te ouvir porque realmente é muito importante ouvir uma pessoa sábia que conhece muito do assunto eu aproveito aqui para colocar o meu gabinete não só a comissão mas o meu gabinete à disposição de todos para pensarmos em projetos de lei para beneficiar crianças e adolescentes gostaria muito com as suas sugestões com a sua sabedoria para isso continuando e mantendo os 10 minutos viu Renato gostaria de pedir agora uma atenção especial ao meu amigo meu parceiro próximo palestrante que é o Renato de Paula ex-presidente da superintendência de desporto do estado do Rio de Janeiro na SUDEG foi vice-presidente de esporte para a saúde e PCD do estado do Rio de Janeiro então ele professor e doutor como fala deputado federal Antônio de Paula ele vai explanar sobre o tema esporte e escola como mecanismo de resgate da vítima e do agressor bom dia novamente bom dia novamente em especial ao nosso deputado Munir e a nossa querida pediatra doutora Raquel Nisquier que com 80 anos de idade continua deixando o seu legado transformando o Rio de Janeiro numa cidade melhor e pegando o seu gancho sobre o que é lembrar eu quero falar um pouco de neurociência e desenvolvimento infantil não há como a gente entender que a violência para um adulto é uma catástrofe mas para uma criança é um aprendizado aquele cérebro vai aprender que é a força física uma ferramenta capaz de conquistar o que ela deseja talvez por isso a dificuldade dela compreender que ela precisa terminar o ciclo com a denúncia muitas das vezes ela vai reproduzir o ciclo porque ela aprendeu e o nome disso chama-se neurônio espelho é uma propriedade que tem no cérebro justamente numa região chamada límbica que é uma região da emoção que só nos faz imitar o cérebro humano na infância ele é uma máquina de imitação e você imita quem te alimenta quem te protege quem te dá suporte quem te educa e também quem te violenta nós precisamos entender que essa criança quanto mais cedo entra em contato com a violência mais cedo perde a criatividade de viver só há possibilidade de ser criativo na inocência ninguém é criativo na pressão a criatividade é um fruto da inocência o quebra-cabeça que vocês querem fechar em casa e não conseguem com aquela tensão bonita quando você sai para dar uma volta o cérebro para de pensar naquilo e você lembra de aquela peça encaixa é o famoso insight a criança é uma máquina de insight desenvolve brincadeiras desenvolve métodos de convivência devolve até o bullying e estratégias para sair do bullying quando monitorados por adultos que entendem minimamente de empatia mas não dá para ser empático sem informação e aqui de novo eu quero trazer a minha fala sobre os professores e os agentes que estão em contato direto com essas crianças inclusive uma lembrança minha mas eu quero estender isso a qualquer comunidade religiosa os professores de escola dominical ou os professores de catequese ou os professores da matriz afro qualquer professor que convive com uma criança tem que ser informado mas é informado com insistência como a doutora Raquel insistiu nós somos fruto do que lembramos e não é natural no mundo que a gente está sobrevivendo lembrar de proteger as nossas crianças porque precisamos sobreviver estamos em estado de pânico o cortisol está lá no alto que é quem nos mantém nesse estado de excitação e o sistema que nos faz aprender está lá embaixo o que a gente precisa é insistir na informação e de novo com a nossa professora Raquel eu vejo uma secretaria da juventude e do idoso eu vejo uma secretaria de esporte eu vejo uma secretaria de educação eu vejo uma secretaria de segurança eu vejo uma secretaria das mulheres eu vejo quase ninguém falando de política real como uma secretaria para as crianças as crianças precisam ser lembradas até por nós políticos o que a gente precisa entender é que profissionais que deveriam cuidar das nossas crianças não aprenderam a cuidar eu estou me culpando eu sou fisioterapeuta a minha aula de educação infantil foi mínima no meu currículo eu vou dizer por conhecer as grades curriculares dos médicos é mínima dos psicólogos são mínimas uma profissão que hoje nem regulamentada é e aqui eu cito eles dizendo que vocês têm um amigo aqui e eu quero chamar o deputado Munir para essa luta que são os psicopedagogos que por simples política não são reconhecidos como profissionais e poderiam estar aí suprindo as vagas de mediadores tão carentes nas escolas públicas poderiam estar nos rincões atendendo as crianças que não tem o modelo o case de delegacia e de tratamento que os senhores mostraram aqui quem dera o que vocês são para a cidade do Rio de Janeiro a gente pudesse reproduzir em todo o estado mas isso requeriu de vocês muita informação então esse é o primeiro pilar para a gente chegar na proteção o que o estado às vezes acha que dá para proteger sem informar não dá primeiro se informa insistentemente 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 nós estamos no mundo da tela aonde nós criticamos tanto o tempo que nossas crianças passam em frente a ela mas a tela poderia ser também um local de aprendizado aonde as nossas crianças aprenderiam a se defender e entender que tocar no corpo dela sem autorização é crime que botar ela no colo sem autorização é crime que há gestos que são carinhos e há gestos que são desrespeitos uma criança educada é porque é uma criança informada depois da educação há a empatia aí a sociedade começa a entender um pouco essa empatia precisa novamente impregnar a emoção se nós não nos emocionarmos não nos lembraremos nem desse dia porque nós não temos uma máquina de memória no livro temos uma máquina descressória e a gente só lembra do que nos emociona para o bem e para o mal uma violência contra uma criança vai marcá-la para sempre assim como um gesto de carinho e proteção a marcará para sempre e eu quero encerrar respeitando também os 10 minutos alguém que vai ser marcado para sempre talvez nunca vai falar o autista não verbal alguém que é a maior vítima de violência infantil porque não vê o criminoso ou a criminosa a criança cega precisamos entender que as maiores vítimas estatisticamente hoje são as crianças com deficiência no Brasil no estado do Rio de Janeiro na nossa cidade no nosso bairro na nossa rua e a gente tem uma frase que permeou a nossa sociedade que é em briga de marido e mulher se mete a colher se liga para o 180 se liga para o 90 o corpo de uma criança não pertence aos seus pais uma criança pertence à sociedade ela não pode ser espancada e alguém veio e falou ah é a mãe ah é o pai como se houvesse alguém que possa violentar o corpo e a mente de uma criança por fim a estratégia que eu aprendi e que eu pratico hoje é educar através do esporte nós precisamos de remédios eu sei mas há remédios que são caros e eficazes mas há remédios que são baratos e super eficazes como o esporte e a educação esportiva nas nossas vilas nas nossas favelas nos nossos municípios um professor de educação física pode ser alguém que vai gerar o pertencimento familiar que falta nessa criança um professor de educação física pode ser a inspiração masculina honesta e justa que falta essa criança um professor de educação física pode gerar essa falta de pertencimento que a ausência familiar traz então a minha palavra final é sem uma política pública de financiamento para a criança específica e sem a ferramenta do esporte da educação nós vamos apenas remediar apagar incêndios e o que a gente precisa é evitar o fogo evitar o dano a um cérebro que precisa da sua inocência muito obrigado Obrigado amigo professor doutor Renato por último agora nossa palestrante vai ser a Ana Paula da rede Não Bata Eduque com o tema Educação sem violência 10 anos da lei Menino Bernardo prevenção de violências e estratégias de educação positiva Ana Paula 10 minutos minha parceira minha amiga Ana Paula Boa tarde Agora Boa tarde Boa tarde a todos e a todas eu vou fazer minha auto cabelos na altura do ombro cacheado estou com uma blusa branca com o símbolo da rede Não Bata Eduque brinco vermelho uso óculos estou com um casaco marrom agradecer ao deputado Munir Neto presidente da comissão da criança e do adolescente da LERJ por essa oportunidade dizer que para a rede Não Bata Eduque um movimento nacional que reúne organizações governamentais e não governamentais movimentos comunitários toda a sociedade brasileira para pensar a educação sem violência as formas de cuidado das nossas crianças e adolescentes para a rede Não Bata Eduque hoje é um dia muito especial 26 de junho é o dia que foi aprovada a lei 13.010 em 2014 a lei que foi batizada de lei Menino Bernardo no mesmo ano que foi sancionada a lei Menino Bernardo aconteceu esse caso que é triste relembrar e por isso foi batizada a lei que o Menino Bernardo de 11 anos foi assassinado por familiares seu pai e sua madrasta inclusive foram condenados no júri popular e a trajetória do Bernardo ela nos diz muito sobre o que a rede Não Bata Eduque trabalha que é a importância da desnaturalização do uso das violências como forma de cuidar e educar as nossas crianças e adolescentes o Bernardo sofreu inúmeras violências que ficaram invisíveis até a sua morte trágica o fim da linha do Bernardo ele sofreu violências invisíveis ele buscou inclusive os órgãos públicos e ele nunca foi ouvido isso mostra para a gente que todo fim da linha tem uma trajetória tem um começo e é sobre essas violências invisíveis que a rede Não Bata Eduque vem trabalhando há mais de duas décadas em diferentes linhas de atuação nós lançamos essa cartilha que fala sobre a lei Menino Bernardo em uma linguagem acessível a todos os tipos de pessoas a profissionais a familiares até as crianças e adolescentes porque é muito importante que a gente fale de uma lei que veio complementar o Estatuto da Criança e do Adolescente especialmente no artigo 70 que trata da prevenção aqui o delegado a a Rafaela também falaram de situações que são esse fim da linha e a gente enquanto rede Não Bata Eduque quer trazer hoje aqui uma reflexão para todo esse plenário porque a gente precisa chegar antes da violência acontecer e para isso a gente precisa colocar em prática e para isso precisa ter orçamento público sem dúvida nenhuma Raquel está certíssima precisa ter orçamento público para colocar em prática o que a lei Menino Bernardo veio trazer como complementação ao Estatuto no artigo 70 que fala que é importante ter programas de orientação às famílias em todos os equipamentos públicos onde ela passa seja na escola seja no CRAS no CREAS nas unidades de saúde é fundamental que seja acessado às famílias outros modelos de educação e de cuidado sejam acessados às famílias orientações e estratégias de educação positiva seja acessado às famílias outras formas de cuidar e educar as crianças nós vivemos numa sociedade que ainda é extremamente adultocêntrica é o adulto que está no meio é o adulto que está no centro ele que tem o poder ele que decide inclusive ele decide se é para bater se é para ameaçar se é para humilhar a criança e o adolescente seu filho e sua filha como forma de cuidar como forma de educar e a gente tem também uma sociedade e vive num país que há pouco menos de 100 anos aboliu a escravidão nós temos uma cultura em que a criança e o adolescente sempre foi visto como objeto com o estatuto da criança e do adolescente a criança passa a ser sujeito de direitos e é fundamental que a gente pense como estratégia de prevenção de violências o direito à participação de crianças e adolescentes então uma família que trabalha junto com as crianças na resolução dos conflitos que sempre vão existir nas relações entre as pessoas ela cria corresponsabilidade também nas crianças e adolescentes para essa mudança então é fundamental que existam combinados limites que venham pelo diálogo pelo respeito e não pelas violências eu também estou conselheira do CEDCA conselho estadual de defesa da criança e do adolescente representando a rede não bate duque aqui também na mesa outro conselheiro o defensor público Rodrigo Azambuja e lá no CEDCA eu estou coordenando atualmente a comissão permanente do CPA que é o Comitê de Participação de Adolescentes que é um movimento fundamental para que os próprios adolescentes possam intervir nas políticas públicas pensar as melhorias das políticas públicas ter poder também de decisão e já coloco aqui antes de eu finalizar apresentando a campanha desse ano de 10 anos da Lei Menino Bernardo eu quero finalizar já fazendo umas propostas que a audiência pública ela é importante também para criar desdobramentos para essa comissão e influenciar o próprio parlamento público quanto a isso então seria muito importante deputado Munir que a comissão da criança e do adolescente por exemplo conseguisse aprovar uma lei em que nós tivéssemos uma campanha permanente de educação sem violência no estado do Rio de Janeiro em Goiânia a gente junto com a rede não bate eduque e a assembleia de Goiânia conseguiu aprovar uma lei que determina 16 dias de ativismo a partir do dia 26 de junho 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a criança e adolescente pelo fim do castigo físico e humilhante contra a criança e adolescente nós até já conversamos sobre isso com a assessoria deputado Munir e seria muito importante que nós tivéssemos essa lei no estado do Rio de Janeiro 16 dias de ativismo contra pelo fim do castigo físico e humilhante contra crianças e adolescentes a outra coisa é relacionada ao orçamento criança e adolescente é fundamental que o OCA seja de fato implementado e essa comissão pode ser uma fazer uma incidência forte uma incidência política para que o orçamento criança e adolescente saia do papel o OCA precisa virar realidade porque o lugar de criança e adolescente é sim no orçamento público e por fim quero só apresentar a vocês a campanha desse ano como foco da rede Não Bata Eduque é a desnaturalização do uso da violência como forma de cuidar e educar o tema desse ano é prevenir violência e Zé e aí a gente pode responder de várias maneiras nós lá no hot site da campanha de 10 anos que está vocês podem acessar no Instagram vocês podem acessar pelo Youtube podem acessar pelo Facebook que é Não Bata Educa Não Bata Eduque vocês podem acessar a campanha a gente respondeu de várias maneiras mas está aberto também a contribuição de todos vocês então a gente respondeu que prevenir violências é fazer diferente prevenir violências é cuidar com afeto é cuidar com diálogo prevenir violências é cuidar de quem cuida porque as mulheres estão sobrecarregadas no cuidado das crianças e adolescentes e nas mais de 180 mil denúncias de violência contra a criança no ano de 2023 o que corresponde a mais de 500 denúncias por dia de violência contra a criança só no Disque 100 as mulheres as mães aparecem como as principais suspeitas da violência mas não é necessariamente porque elas são as que mais batem são as que mais provocam violência é principalmente porque elas são as que estão mais sobrecarregadas nesse cuidado então é muito importante prevenir violências é muito importante cuidar de quem cuida então a campanha desse ano tem esse mote prevenir violências e a gente está convidando todos vocês a hoje dia 26 de junho dia nacional da educação sem violência a compartilhar os materiais que a rede no Bateduc está colocando em suas redes sociais e a também desenvolver ações dentro dos espaços em que vocês atuam porque a formação continuada de profissionais que atuam com crianças e adolescentes também está na lei Menino Bernardo como algo fundamental para a prevenção das violências eu vou entregar essa cartilha a cada um aqui da mesa e eu tenho ainda algumas ali se outras pessoas se interessarem então de hoje até o dia 11 de julho os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra crianças e adolescentes é muito importante a participação de todos e todas muito agradecida até uma próxima oportunidade Obrigado Ana Paula mais uma vez eu queria frisar e lembrar e relembrar que eu coloco a nossa comissão da criança e adolescente da pessoa idosa à disposição e meu gabinete à disposição para a gente junto pensarmos em projeto de lei que venha beneficiar a criança e o adolescente e tentar cessar e acabar com a violência é muito importante isso e Ana Paula vai ter uma contribuição muito grande como todos vocês com a doutora Raquel eu queria também registrar a presença do coronel Salema Salema que presente com a gente ex-deputado estadual gente os depoimentos foram muito produtivos a gente gostaria de ter mais tempo para estar conversando com pessoas tão sábias e importantes nós vamos agora passar a palavra para algumas pessoas que se inscreveram mas antes disso nós vamos ouvir o depoimento da Luciane Vieira sobre a exclusão em forma de violência relatos de uma mãe atípica é muito importante a gente ouvi-la uma audiência tão importante infelizmente o tempo é curto mas Renato vamos ter que fazer outras sobre esse tema não tenho dúvida disso está ligado do que eu faço vamos ver se está ligado a nossa fala no dia de hoje é sobre a violência nas escolas tanto por educadores e alunos eu só tinha dois anos quando me senti ameaçado por uma professora de ser jogado pela janela se a nota fosse abaixo de oito eu só tinha dez anos quando fui colocada atrás de uma porta ao lado de uma lixeira para não atrapalhar a turma eu no mesmo ano quando fui atirada da sala pelo diretor sofrendo terror psicológico porque senti porque sentei em uma cadeira que não me pertencia minha mãe perdeu o emprego fez esterectomia total no ano e denunciamos a escola conselho tutelar e delegacia da polícia no ano seguinte fui estudar em outra escola já fui já fui duas vezes hostilizado agredido xingado pelos alunos passei pelos recreios sozinho ninguém queria eu ninguém queria eu para fazer trabalhos ou para me escolher minha mãe não se calou a minha renovação de matrícula foi negada o ministério público novamente negou nossa denúncia eles fizeram queixa que contra e contra minha mãe por violação da ordem não recuamos hoje estudo em uma escola que me acolheu tenho amigos não fico mais no recreio sozinho sou representante de turma não mais para não dar mais para voltar o barco é deus o barco é deus e o mar é deus e a gente é o barco hoje a gente veio nas barcas fazendo o discurso do tel prescrito porque eu ouvi que é importante a gente falar o nosso próprio testemunho para a gente para a gente ver até onde deus na sua misericórdia alcançou a nossa vida é muito duro você ouvir o seu filho dizer que é excluído é muito duro você não ter poder para dizer com meu filho você não vai fazer só que a única razão que eu que eu consegui persistir em duas escolas de ensino religioso duas escolas de ensino religioso é que eu disse para meu filho que ele tem que ser resistência ele tem que ser resistência porque se ele desistisse se ele dissesse se ele acatasse tudo aquilo que falavam para ele todas as agressões físicas todas as agressões verbais que ele teve se ele acatasse aquilo que futuro o meu filho teria quando eu fui fazer as denúncias no ministério público nenhuma delas foi acatada quando eu fui fazer a denúncia no conselho tutelar de Niterói também nada foi feito o que ocorreu de concreto foi numa delegacia de polícia 77DP de Icaraí da Emanuele Rocha inspetora que foi quem nos acolheu foi quem segurou na nossa mão foi quem disse que a gente não podia desistir uma mãe eu tinha acabado de operar eu estava extremamente fragilizada mas eu encontrei uma mãe que também não se dobrou é o que eu digo a todos os dias a meu filho é preciso construir para reconstruir uma sociedade depois disso o que nós fizemos o que ganhamos com isso ganhamos extremamente além de quilos mortais engordamos horrores de tanta ansiedade que tivemos mas nós fomos vitoriosos nos dois processos que a gente teve nós fomos vitoriosos a justiça ela foi feita de uma certa forma e nós conseguimos além disso fazer a Leiteu José no município de São Gonçalo é uma lei do colar do autismo que faz com que pessoas em fase de andamento de diagnóstico também tenham direito prioritário isso é uma vitória eu só sou uma mãe conseguimos também a torcida autista juvenil a primeira torcida do Flamengo do autismo nós conseguimos isso também isso é uma vitória isso é uma vitória aquilo que nos fizeram de mal nos impulsionou a caminhar e a seguir com outras mães um dia eu falo para meu filho um dia eu vou ser só mãe do Tel hoje não hoje eu sou aquela mãe que não se dobrou aquela mãe que diz você vai fazer com qualquer um mas com meu filho você não faz muito obrigado Luciane Vieira obrigado Tel pelo depoimento é magnífico realmente uma lutadora tanto ela como o filho a gente fica muito emocionado por esse depoimento temos alguns inscritos agora para fazer uso da palavra ou perguntas realmente o nosso tempo está curto então nós vamos diminuir de 10 para 2 minutos agora senão a gente não vai conseguir ouvir a todos que foram inscritos o primeiro inscrito é o Silvio Henrique coordenador do Reg Leste Fluminense e conselheiro tutelar de São Gonçalo bom dia a todos e todas cumprimento a Lerge no nome do nosso deputado Munir a nossa matriarca meus profundos sentimentos e acolhimento pela sua perda conselheiro tutelar meu nome é Silvio Henrique sou conselheiro tutelar de São Gonçalo sou coordenador regional da Leste Fluminense a CETERG associação dos conselheiros tutelares essa iniciativa ela é muito importante quando a gente ouve falar sobre a violência o conselho tutelar é a porta de entrada de todos esses atos contra nossas crianças e adolescentes como a nossa amiga falou a gente precisa apresentar propostas a primeira é a qualificação na hora de atender nossas crianças vítimas de violência na hora de fazer o nosso corpo de delito os nossos peritos não são especializados para atender nossas crianças e adolescentes então isso aqui é um primeiro fato que a gente vê na ponta isso é um problema grave que nós temos então a gente gostaria muito que os nossos profissionais tivessem um trabalho específico para atender nossas crianças e a gente tem ali eu falo isso porque a gente atende e vê a dificuldade que é as delegacias deveriam ser todas em cada município eu participei de uma altiva para vocês verem como é o despreparo desculpe o termo mas o profissional o policial ali perguntou se a menina tinha tido prazer ao ser violentada então esse é o nível que nós temos na ponta então quando a gente vem aqui falar a gente vem pensando como é que a gente vai ter política pública de verdade é obrigação nossa do Estado brasileiro dos nossos deputados fazer essa política é estar no orçamento de verdade dois minutos é muito pouco tempo para a gente poder estar expressando a quantidade de necessidades que o Conselho Tutelar vê essa mãe que não foi acolhida no Conselho Tutelar porque você teve um mau profissional porque o Conselho Tutelar teria obrigação de estar contigo nessa luta porque essa é a nossa função a nossa função é estar junto com as famílias ajudando ela em todo momento tá gente então muito obrigado pela oportunidade vou ser disciplinado no horário obrigado Silvio eu não quero ser o carrasco aqui do horário não hein gente é porque realmente o adiantar da hora nos faz ser um pouco rigoroso mas precisamos também de antemão Renato e todos aqui presentes já sabermos que precisamos fazer mais uma audiência talvez na parte da tarde com um tempo maior porque a gente precisa realmente debater esse tema e sugerir e fazer projetos de leis para políticas públicas eficaz porque senão realmente nós não vamos cessar essa violência que é um tema de suma importância e é o futuro nosso né doutora gostaria de convidar agora também a Tatiana Charles minha presidente não não é presidente da associação dos conselheiros tutelares do estado do Rio de Janeiro é a Tati a famosa Tati espera aí oi boa tarde a todos cumprimentando o deputado Munir presidente dessa comissão tão importante para o nosso estado eu cumprimento os demais da mesa e todos os demais que estão presentes eu sou a Tatiana Charles estou como presidente da associação de conselheiros e ex-conselheiros tutelares do estado do Rio de Janeiro também sou ex-conselheira tutelares do meu município Teresópolis hoje estou com orgulho enorme de estar nessa representatividade dois conselheiros tutelares e neste momento em mais uma audiência pública como a Ana Paula querida disse nós precisamos ser resilientes e estarmos nesses espaços estarmos brigando e confrontando e perguntando e uma pena o deputado federal ter ido embora mas a fala dele me agraciou demais eu fiquei ali eu falei com o meu colega pode bater palma eu quero levantar eu quero bater palma porque realmente o poder público ele não vai conseguir chegar e nem fazer nada sozinho e nós como a CETERG conseguimos provar isso quando a gente se junta a gente consegue chegar mais longe a gente consegue alcançar e a gente consegue limitar um pouco tanto as violências que as nossas crianças e os nossos adolescentes passam e principalmente os direitos dos conselheiros tutelares também nós somos quase invisíveis mas nós somos fundamentais na garantia de direitos obrigada boa tarde obrigada Tatiana Charles nossa presidente sempre parceira também queria aqui registrar e agradecer a presença da Yatish Yatissa Yatissa Desculpe Yatissa e Tepes de Livros aqui presente gostaria de convidar também para fazer uso da palavra a Rosenilda Pereira Especial Juntos e Sempre Boa tarde eu agradeço ao deputado Munir e à comissão por estar nesse dia tão importante e eu estou meio emocionada porque pela palestra da Rafaela inspetora eu sou avó atípica abusada quando criança e não tive esse suporte que temos hoje né e tentando aí proteger minha filha e minha neta até hoje eu sou avó e cuidadora e eu venho falar sobre a a violência nas escolas né e qual é a a violência nas escolas onde eu tenho a minha neta que a todo momento a escola não é um espaço seguro para ela tá e isso além dela sofrer as agressões na escola e me emocionei muito com seu relato ela ela se automutila a partir disso porque ela é ansiosa ela tem autismo TDAH deficiência intelectual e ansiedade como comorbidade e eu gostaria de saber as medidas para esse primeiro contato né esse primeiro contato da violência né para a criança porque além de ela dela sofrer essas agressões e a gente tem visto que elas que muitas crianças atípicas têm sofrido em vários espaços públicos como a polícia militar como ela deve ser orientada a seguir porque eu entendo que ela seria o primeiro momento ali né primeiro acesso com essa violência né já estivemos no conselho tutelar várias vezes eu vou ao conselho tutelar e eu gostaria de saber as medidas para todo tipo de agressão e qual é a orientação dos órgãos né para para nos orientar para nos ajudar nesse momento obrigado eu agradeço desculpa obrigado o Dr. Milda pelo pela participação obrigado pela pergunta é o Dr. Marcos vai estar respondendo a pergunta pois não bom primeira orientação assim do ponto de vista policial claro eu volto a dizer nós da polícia civil principalmente que agimos de uma forma repressiva quando nós tomamos conhecimento do fato o dano já ocorreu tem toda uma rede de proteção anterior o conselho tutelar nesse sentido é né o organismo próprio para representar né nossas crianças nossos adolescentes nessa situação e para é promover os direitos desse desses jovens até é junto a ao poder judiciar enfim da nossa parte da polícia civil o que a orientação é muito clara é sempre esclarecimento esclarecimento dentro de casa é procurar a unidade policial eu queria trazer aqui um testemunho porque é rapidamente é porque tem uma policial da nossa unidade que tem um filho com certo grau de autismo que é vítima de bullying e nós estamos juntos nessa luta também é uma luta que atinge a todos então a orientação é buscar esse auxílio primeiro conselho tutelar muito importante né se for possível até o conselho tutelar acompanhar a delegacia e ir a uma delegacia de polícia para que a gente possa começar a investigar para a gente para que a gente possa ter mecanismos de efetivamente proteger a criança que está nesse cenário de violência como a medida judicial representando eventualmente por uma prisão ou tentando um afastamento porque a violência na escola nós temos hoje um protocolo rígido para ser seguido nesses casos né o estado tem ficado muito atento a esses casos a violência nas escolas ela envolve também a própria escola que é uma agência né isso formadora então todas essas agências elas tem que ser é comunicada e tem que agir em conjunto em conjunto de uma forma integrada esse seria o ideal tá do ponto de vista policial volto a dizer procurar uma delegacia de polícia né o conselho tutelar e noticiar o fato é o primeiro passo e a partir daí iniciar uma luta com o apoio das autoridades para tentar proteger a criança vítima obrigado doutor eu acho que a pode entrar então seria conselho tutelar conselho tutelar agora vamos ouvir a Taiga Tavares representante do Eu Me Protesto de Miguel Pereira Taiga está aí presente minha amiga minha parceira conhecimento grande Boa tarde deputado boa tarde mesa boa tarde a todos e todas eu sou colaboradora do projeto Eu Me Protejo e o projeto está no Brasil todo o projeto Eu Me Protejo hoje é um projeto que tem por objetivo levar a informação e a prevenção contra o abuso sexual a exploração infantil e a violência então assim eu queria dizer que eu tomei esse projeto para minha vida porque eu sou uma sobrevivente do abuso sexual do estupro e da violência doméstica e assim como você mãe também tenho um filho que é autista e a gente precisa prevenir e eu tenho feito um trabalho maravilhoso sensacional dentro dos colégios do interior do estado do Rio de Janeiro levando diretamente um mandorinha só não faz verão mas eu tenho feito e é incrível porque assim temos atingido as cidades esse mês eu terminei 5 mil crianças em Partido Alferes Miguel Pereira e nós conseguimos levar 29 crianças dentro dessas 5 mil deputados a fazerem a denúncia e isso é incrível então o que eu peço hoje é que eu proponho exatamente como o meu colega falou uma lei que possa capacitar os professores os mediadores os conselhos tutelares e todas as pessoas que recebem essa informação a saber como lidar com essas crianças a como lidar com essas denúncias e saber quais as medidas tomar e também saber passar para dentro da criança porque não existe ninguém melhor do que um professor para poder passar a informação e receber essa denúncia dessa criança então é isso depois a gente pode sentar para conversar porque eu tenho ela ali escrito agora alguma coisa e agradeço a oportunidade obrigada obrigado Taiga é de antemão o plenário aqui vai entrar em recesso em julho né mas em agosto é o primeiro projeto de lei que eu vou colocar nessa casa na casa do povo é o que vocês estão sugerindo então fique já deputado me permite então só para deixar claro que a lei além dos olhos do deputado Tony de Paula Pai prevê exatamente isso mas a gente pode botar alguns anexos e adendos que melhorem a lei ainda e o principal não é fazer lei é cumprir o que a gente tem com orçamento e gestão cumpriu o ECA também é importante vamos agora convidar a Raquel Narciso do movimento de mulheres de São Gonçalo por favor Raquel Boa tarde a todos todas e todes eu sou Raquel Narciso sou do movimento de mulheres de São Gonçalo o movimento de mulheres trabalha com população LGBT com pessoas com HIV com mulheres em situação de violência mas também com crianças e adolescentes em situação de violência administra dois NACAs que são serviços especializados de atendimento a criança e adolescente com suspeição de violência e administrando o NACA notou uma lacuna quando se confirma a violência o que fazer com essa criança e adolescente então desenvolveu hoje desenvolvem três municípios o estado do Rio de Janeiro Itaboraí São Gonçalo e Duque de Caxias que está inaugurando um serviço chamado NEACA que é o Núcleo Especializado de Atenção a Criança e Adolescente que recebe o atendimento interdisciplinar com psicologia com serviço social atendimento psicopedagógico e a gente quer que isso nós somos sociedade civil mas o nosso desejo é que isso se transforme em política pública que todo município tenha esse serviço porque toda criança e adolescente o dano não se encerra na denúncia a gente sabe disso o dano não se encerra na apuração do que é a violência contra criança e adolescente e o nosso trabalho é a redução de dano para criança e adolescente a gente atende de 0 a 18 anos e estendemos esse ano até 29 mas também atendemos a família que também sofre dano quando uma criança é violada então a nossa proposta é essa que esse projeto que é um projeto de atenção especializada a criança e adolescente quando há confirmação de violência que se transforma em política pública mas também a gente sabe o quanto é necessário que a gente veja a violência que a gente sabe que os dados eles são subnotificados e o movimento de mulheres ele vem aqui propor um observatório de violência contra criança e adolescente no estado de janeiro seja por região ou seja por município então é isso muito obrigada agradeço a participação obrigado Raquel Narciso isso mais uma vez mostra a necessidade de caminhar junto o poder público e a sociedade civil e as entidades tão importantes para esse trabalho da criança e do adolescente é que eu volto a afirmar a ter uma grande parcial da população que o poder público não alcança então a gente precisa sempre estar apoiando essas entidades por favor Raquel Vieira educadora que atua na prevenção de abuso boa tarde boa tarde a todos boa tarde boa tarde boa tarde deputado eu me chamo Raquel Vivas eu sou educadora especialista na prevenção do abuso sexual infantil e outras violências contra crianças a violência física tem ligação com a violência sexual e eu sou do município de Niterói no mês de maio onde acontece a campanha Maio Laranja juntamente com o projeto Infância Protegida a qual sou colaboradora nós fizemos muitas ações pela cidade para trazer prevenção porque nós entendemos que existem políticas algumas políticas públicas existem leis profissionais capacitados mas nós precisamos chegar antes que o abusador o grande problema hoje no Brasil e na nossa cidade o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023 teve como título a explosão da violência sexual são mais estupros contra vulneráveis que mulheres ou homens ou adultos então crianças crianças deficientes e também idosos são estuprados no Brasil considerados vulneráveis aqueles que tem essa dificuldade acontece que mesmo com os dados que vem direto do governo federal mesmo com o título a explosão da violência sexual o Rio de Janeiro é o segundo estado que mais recebe denúncias no Disque 100 mesmo com tudo isso não há uma ação de prevenção as ONGs os projetos sociais profissionais como eu atuam mas nós precisamos que venha da política nós precisamos que venham projetos da política eu por exemplo fiz um trabalho de capacitação dos conselheiros tutelares do primeiro colegiado de Niterói onde nenhum deles recebe capacitação para atendimento à vítima do abuso sexual cada conselheiro com sua condição busca o seu conhecimento e isso deveria ser inaceitável porque eles estão na linha de frente representando a defesa da criança então a criança vítima chega ao conselho tutelar a partir de um relato que ela fez para alguém que a levou chega no conselho tutelar a maioria dos conselheiros não sabe como atender e cada um atende da sua maneira e a criança é sempre revitimizada então esse foi um grande problema que nós encontramos como também as professoras as escolas estão saturadas sobrecarregadas dos problemas com a infância que eles não sabem resolver e querem resolver então foram muitos casos de abuso muitas denúncias muitos pedidos de ajuda e nós não temos como alcançar essas demandas eu quanto profissional criei um projeto de lei onde todas as escolas são obrigadas a oferecer oficina de bem-estar e autoproteção para crianças e adolescentes também a prevenção da automutilação sou moradora de Niterói sou carioca e aqui na minha cidade esse projeto não foi aceito está sendo protocolado em Guarulhos porque nenhum político aceitou pegar o meu projeto por conta de lado partidário sendo que a causa da infância ela é a partidária e nós estamos aqui por todas as crianças então o meu apelo obrigada muito obrigada o meu apelo a essa casa quanto o povo e quanto a uma pessoa que atua com a informação e toda oficina que eu faço sai denúncias de abuso sexual e como a colega ali da comissão de mulheres falou nós não sabemos o que fazer depois nós não sabemos como dar uma resposta para essa criança o meu apelo é que haja política hajam políticas públicas de fato que hajam aqueles que venham fiscalizar se de fato está acontecendo porque em muitas escolas em muitos conselhos eles não sabem a lei da escuta especializada eles não conhecem o contexto da lei Henri Borel muito menos a do menino Bernardo e o meu apelo é que o ensino de prevenção venha das escolas dos projetos sociais e das igrejas também porque eu sou cristã mas eu repudio todo tratamento de educação que tenha agressão física para a criança pois os cristãos que vivem a palavra de Deus acreditam sim na disciplina na correção e eu como educadora também mas nunca com agressão não posso acreditar que o Deus que eu creio e eu acredito que todos que creem em Deus venha dizer que Deus está mandando alguém bater numa criança pelo contrário a criança precisa de proteção a criança precisa de cuidado e a criança informada ela se torna uma criança protegida a partir do momento que ela sabe qual é o toque que o corpo dela pode e deve receber ela fala ela se torna uma criança protegida então que venham políticas públicas eficaz dentro das escolas para que toda criança receba informação para se proteger obrigada obrigada Raquel duas coisas que você falou importantes a primeira a questão da capacitação do conselho tutelar já vem conversando com Tatiana sobre essa questão precisamos capacitar não só para esse tema mas para todas as questões os conselheiros tutelariais do estado do Rio de Janeiro todos sabemos que é uma eleição que eles disputam muitos entram sem estar preparados para exercer o cargo e precisam ser capacitados então nós vamos trabalhar junto com a associação dos conselheiros tutelais para que isso aconteça em todo o estado do Rio de Janeiro e a respeito do seu projeto que não foi aceito na cidade de Terói não sei o motivo e foi parar em São Paulo vamos conversar para a gente implantar aqui no estado do Rio de Janeiro coloco meu gabinete mais uma vez à disposição gente e por fim a gente vai ouvir o meu amigo advogado doutor que é secretário da comissão da pessoa com deficiência meu amigo Charles o Charles o Charles gosta de falar também o Renato então a gente tem que é aí que agora ficou mais mais invocado ainda recebeu justamente o Charles foi aqui quando decorado pela casa com a honraria com a honraria da Lege e a medalha de Tiradentes Charles é um grande parceiro que está aí conosco obrigado Charles pela presença e pela fala boa tarde primeiramente agradecer ao deputado Muni Neto por esse momento para essa audiência pública meu nome é Charles Souza sou assessor jurídico da comissão da pessoa com deficiência da Lege que é visível pelo deputado do estado Alfredo Pacheco e que nós temos a alegria de ter o deputado Muni Neto como membro efetivo que muito contribui por essa causa bom eu sou homem cego de 1,70m careca moreno uso cavanhaque estou de sapato preto terno preto óculos escuros a gravata e a camisa não lembro porque a escolha foi minha esposa então não lembro qual é a cor e sou pai dos gêmeos Matheus e Emanuele que por várias vezes já sentiram o afago o carinho mas jamais o peso das minhas mãos porque eles são feitos do meu amor e não do meu ódio bom eu queria perguntar a inspetora Rafaela na sua explanação foi colocado que a sala foi colocada as poltronas numa posição que gerasse mais conforto para essa criança adolescente e pelo fato de eu ser cego eu não consegui entender como é que foi essa colocação das poltronas dessa forma e se eu perdia pela questão da questão sensorial de não enxergar alguma outra coisa referente a esse espaço como é que é colocado para atender as crianças adolescentes e como o meu amigo amado Renato Paula colocou nós pessoas com deficiência somos muito vítimas também dessa questão principalmente os deficientes intelectuais o síndrome de Down o autista é referente também a essa violência então como é que é o tratamento o preparo para atendimento dessas pessoas com deficiência para que elas possam relatar a violência que elas estão sofrendo o que o próprio suro tem uma linguagem própria como o doutor Renato colocou a questão do cego realmente muito podem questionar e indagar pelo fato de não ter visto só escutado quem é o agressor se realmente ele está narrando realmente o fato correto e as particularidades que nós enquanto pessoas com deficiência temos e por fim a a espetora também colocou que esse ambiente também é filmado gostaria de saber se é comunicado previamente a esse adolescente essa criança se esse fato de a sua voz estar sendo gravado obrigado pela oportunidade deputado e também agradecer por você também ter assinado a entrega dessa medalha de Tiradentes em meu nome desejar muito grato e você tem sempre muito carinhoso com a minha pessoa já esteve no seu município algumas vezes sempre muito bem tratado por senhor então eternamente grato pelo carinho pela minha pessoa obrigado Charles a honra foi minha ser qual o todo desse projeto de lei que conferiu a medalha de Tiradentes doutora temos que ser breve na resposta porque nosso tempo está se esgotando infelizmente então a primeira pergunta em relação ao posicionamento as cadeiras ficam mais ou menos em L ou em V esse posicionamento é primeiro uma aproximação da criança porque a delegacia tradicional tem uma mesa em que o policial fica de um lado e a parte fica do outro lado então essas duas cadeiras juntas eu já quebro esse paradigma de que estamos em lados opostos e em L porque eu também não fico de frente para a criança de uma forma assim de uma posição opressora digamos assim e eu deixo a criança mais à vontade até para se ela não quiser olhar para mim ela quiser olhar para frente ela poder fugir em relação a demais estímulos sensoriais tivemos alguns cuidados a sala além das cadeiras do computador e da câmera nós pusemos lápis canetas brinquedos tudo que pudesse fazer a criança se expressar não necessariamente por palavra verbalizar ou falar sobre o que ela viu um exemplo eu tive uma criança que ela foi abusada a mãe desconfiava só que essa criança não falava e essa criança ficou muito tempo sem falar quando ela esteve na delegacia eu conversando com ela brincando que é o primeiro momento a gente faz um trabalho de aproximação com essa criança e falei com ela não quero falar com gestos não quero falar com você e eu respeitei dei uma balinha a ela dei um papel um lápis de cor e ela desenhou dois bonequinhos um bonequinho pequenininho um bonequinho grande fez um pontilhado do bonequinho grande ao bonequinho pequeno e desenhou os órgãos genitais e me mostrou e eu falei assim para ele quem é esse aí ele não respondeu e esse aí ele faz assim apontou para si para mostrar então assim ele não falou sobre o abuso mas ele revelou através do desenho e em relação a questão da filmagem isso é estabelecido em lei quando o responsável legal chega com a criança lá eu comunico como é feito o depoimento especial quais são os parâmetros como é feito e a mãe autoriza essa oitiva com a criança só eu e a criança e a gravação já é autorizada automaticamente mas ela é prevista em lei e aí não sei se eu respondi tudo obrigado doutora Rafaela gente estamos chegando ao final agora da nossa audiência com muito dever de casa para ser feito precisamos avançar muito nesse tema lembrando que a maioria dos abusos são intrafamiliares dentro da sua casa mesmo que acontecem esses abusos então a gente tem que ficar sempre atento a isso eu queria agradecer tanto o deputado federal Otônio de Paula como o deputado estadual Gisele Monteiro pela presença agradecer todos os palestrantes aqui que contribuíram magnificamente com os seus depoimentos todos que participaram todos aqui presentes convidados convidados muito obrigado pela presença agradecer todos os funcionários da casa agradecer a TV Alegre por estar nos acompanhando toda a imprensa da casa agradecer muito a Paloma por ter nos ajudado nessa audiência sabendo que vamos ter mais audiência Paloma vamos precisar da sua ajuda e agradecer minha equipe o João nosso secretário Aline Denise Raquel Cristiane Katia Shirley Hugo Rezende todos aqui que contribuíram muito que essa Rose todos que contribuíram muito que essa audiência fosse feita com a sabedoria que nós precisamos fazer outras essa foi a primeira de muitas que vão estar acontecendo a partir do nosso recesso muito obrigado dou por encerrado mais uma audiência pública todos fiquem com Deus superlável